Então, pessoal, isso aqui, ó, pra trocar esse disjuntor moderno é o seguinte, ó, ele tem uma travinha aqui no fundo, tá, ó, você tem que puxar aqui, ó, puxar de fenda aqui, entendeu? Ó, você tem que puxar aqui e puxar de fendezinho, ó, pra encaixar lá no trilho, senão você não consegue, você vai quebrar o trilho se você não colocar a chavezinha aqui, ó, e puxar, tá vendo aí, ó, senão você quebra o trilho de plástico, aí você perde a... Então, ensina pro pessoal como colocar uma coisa... Basicamente assim, ó, você força aqui, encaixa lá no trilho, aí você coloca o fio, a entrada aqui, porque a entrada é sempre... Sim, pra interromper o... Isso, ó, acionando a luz pra cima, então aqui é a entrada pra cima, ó, né? Até eu quero aprender quando você mexer. E pra baixo é saída, entendeu? É assim que funciona. Eu quero ver você colocando aí, pra ver. Eu quero ver você colocando. Colocando? É. Não, mas aí eu tenho que colocar o fio, vai demorar. Eu sou meio burro pra isso. Ó, aqui, ó, você abre ele aqui, toma muito cuidado pra não levar um choque, né? Se bem que esse aqui é o neutro, tá? O neutro, o neutro. Aí isso, aí o que você quer aprender também. Aí, ó, pronto, esse é o neutro. Agora positivo. Pera aí, eu tenho que colocar aqui, ó, parafusar, pau, pau. Parafusou bem, aí você tem que ter certeza que tá bem, bem parafusado. Aí você entra com o outro aqui, ó, na boquinha da botija, pau. Ó, pau, pau. Aqui, ó, e pau, pau. Esse se chama? Isso aqui é serviço marido de aluguel, entendeu? Então, tem que ser bem fixado, entendeu? Pra não ficar soltando depois. Você tem garantia que ele vai disparar? Quando dá qualquer problema? É, ele dispara. Se ele não disparar é porque ele queimou interno. Esses juntores hoje tem muita linha paralela, né? Então o paralelo não é tão bom. Antigamente, eles eram melhores. Ó, tá aqui, ó, tá ligado, ó. Ligou pra cá, pronto, já acionou. Se der um disparate, ele desarma aqui, ó, pá. Legal. É isso aí, pra vocês. Aí, gente, pra que vocês não aprendeu aí como é o nome dele? Isso aí é um disjuntor. Aí, ó, pra vocês que não sabem, é... Colocar um disjuntor em sua casa que tá aí... Um problema aí, né, tá disparando, tá queimando seus aparelhos, que não tá dando tempo queimar, disparar, pode ligar automaticamente. É isso aí, ó. Até eu que não sabia... Agora vou encaixar ele aqui, ó. Vou encaixar ele aqui agora, ó. Até eu que não sabia, tô aprendendo, ó. Aí, ó. Vou encaixar. Agora, vem aqui, ó. Entra o cachado de frente aqui, encaixa aqui. Só que eu vou reapertar aqui, ó. Pra você ver, ó. Tá escapando. Por que escapa? Porque, antigamente, as chapas eram mais rústicas. Hoje, elas vêm lisinhas demais e o fio escorrega. Então, você tem que abrir de novo, encaixar de novo, pra não ficar fio, porque depois você pode colocar a mão aqui sem querer e fica essas pontas de fio e pode dar choque em você, entendeu? Então, tem que ser bem apertadinho. Esses fios são danadinhos, porque... A chapinha de antigamente era rústica. Essas aqui são lisas e o fio escapa. Tá na hora das empresas botar, dar uma chapinha melhor. Mudou nada ainda, né? Hã? Mudou nada, quase, né? O quê? As empresas, um negócio de... Ó, agora eu vou puxar aqui, vou encaixar pra vocês verem, ó. Aqui é a chave de fenda. Peraí, deixa eu dar um... Deixa eu pegar embaixo. Deixa eu mostrar pro pessoal direcinho, ó. Ah, encaixou, ó. Tá vendo, Anath? Aqui, ó. Pra encaixar no outro lado, você tem que puxar a chave de fenda aqui, ó. Puxou a chave de fenda aqui, o aperto, ó. Pá! Soltou, ó. Encaixou, gente. Olha aí, encaixadinhos os disjuntores. Olha aí, galera. Tá vendo aí? Pronto, ficou dois encaixadinhos, né? Prontinho, agora é só colocar a capinha, ó. Aí só, é só cobrir? Só cobrir, já, ó. Tá bem. Protegir eles, velho. Esse fio aqui, eu acho que eu vou tirar ele. Ou vou deixar ele aqui dentro, né? Tá legal. Pronto, colocado. Já deu pra aprender um pouquinho, né? Deu, né? Então tá aí, gente. Só aqui, ó. Uma dica ninja pra vocês, tá bom? É isso aí, galera. Se inscreve no canal, pessoal, né? Resolvi gravar esse vídeo aqui com o nosso amigo Zé aqui, né? Isso, parceiro aí do... Parceiro aí, né? Dando uma força. Dando uma força pra ele, que ultimamente, se Deus quiser, se esse vídeo subir aqui. É nóis, é nóis. Aí, então, nós vamos, né, melhorar um pouco. Aprende aí, galera, tá bom? É isso aí, galera. Como colocar o quê? Um disjuntor, né? Disjuntor, isso. Colocar um disjuntor. Como instalar um disjuntor. Olha que coisa bonita, ó. Agora só vem com a tampinha. É isso aí, velho. Olha isso. Coisa bem feita. Olha isso aí, ó. O térreo positivo, né? Pronto. E agora, galera, ó. Vai com a tampinha aqui, ó. Ó, olha que coisa maravilhosa, hein? Fechou. Fechou? Beleza. É isso aí. Fechou? Fechou? Fechou?